Você se vir e clame aí, tá bom? É porque eu não quero fazer isso. O quê? E você não joguei essa toalha lá pra ela, tá bom? Ué, por quê? Porque você usa a minha toalha e deixa jogada. Você tá juntando a dia já. Você foi me dentro de um papel também com vocês. Não, amor. Não. O que é isso? Também não é assim. Não é assim o quê, mano? Não, não é assim. Não, para. Você usa a minha toalha e deixa eu usar a minha toalha. Não, mas eu ia tirar agora. Não, não, não. Eu ia tirar agora. O que você tá fazendo, mano? Já faz dias que você tá me irritando. Por quê? Você vai sempre no caminho. Vai só... O que? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos sair com a minha toalha. E vocês se virem, tá bom? Vocês se virem e clame aí, tá bom? É porque eu não quero fazer a minha toalha. O quê? E você dá um jeito de pegar a sua toalha lá pra ela, tá bom? Ué, por quê? Porque você usa a minha toalha e não deixa jogada. Você tá me irritando a dia já. Não, depois eu entendi o fato da minha toalha. Não, sofá não. Não, não. Não começa, viado. Não. Sofá é meu, cuzão. Não, ela me botou... Não, eu fui expulso primeiro. Eu fui expulso primeiro. Eu fui expulso primeiro. Eu fui expulso primeiro. Não dá. Não dá. Não, viado. Mano, sabe por que você foi expulso, viado? Não. Porque eu tomei... Eu acabei de tomar banho, deixei a toalha em cima da cama. A toalha era dela, eu não sabia que a toalha tava lá no banheiro. Eu usei, viado. Não, mas você é burro também, mano. Mas eu ia tirar, eu tava... Eu peidei. Nossa, velho, eu não acredito que você vai dormir na sala porque você é peidão. Não, filho, vai... Não, sai fora, filho. Eu vou dormir aqui com você, com você peidão? Não, dá licença. Não, é óbvio que eu sei que você peidou. Eu vou voltar lá pro meu quarto. Oi. Eu tenho que tomar água e você vai que volta. Vamos aqui, já tô namorando. Vai, volta. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Se você vai pro quarto, eu não vou mais pra dar minha cara. Vai. Oi, cara. Eu não tenho que tirar esse cara. Por que que não? Ô, ele está peidando, montando aqui, eu vou dormir. Vai. Não, vai. Sai daqui, você não sai. Já tá dormindo? Sai, aqui que eu tô dormindo. Já tô dormindo. Sai. Vai. Ó a bomba. Vai, viadinho, caralho. Derruba, pega, pega. Vai, vai. Amor, eu tô também, eu tô bem, eu também, eu também, eu também, eu também, eu tô aí. Eu também, eu tô aí. Eu moro no banheiro primeiro, tá bom? Passa, então não vai nem no banheiro, passa. Vou, eu vou. Vai. Martinho, dá um pouquinho aqui, vai, passa. Tô passando. Ai, eu não quero saber ninguém, mas ele vai se maquiar também. Não, então vai ninguém também, vai se maquiar nada também. Quem vai se maquiar? Da onde vem, vai ficar no cu. E se você escrever, vem aí, eu aqui, ó. Vem, Juninho. Vem, Juninho. Olha só. Ah, vai. Ai, está tudo har Dennesse. Ah, está tudo enn Kato. Está tudo en Kato. Está tudo en Kato. é esse quarto não é meu, mamãe a cartinha é essa esse é o quarto do Juan, sai vai, os dois para a sala você está mal andando amor, eu te amo você me ama e também te amo só que a diferença toma bomba, dá um beijo olha aqui não, você quer ficar olhando para o quarto calma, já que o tuba não vai dormir contigo não, vai, vamos embora o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso eu não pego não, não ninguém vai passar, vai, vamos dormir nossa, mas também o meu lado está quebrado vai nossa, estão falando sério amor você está falando sério mesmo porque vocês estão de caixinha. Amor, você tá falando sério mesmo que não vai ter... Não, vai, 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 vai. Bora, bora, pedala. Sai, vai. Vai, quebrou. Vai dentro do teu corpo, meu. Vai, vai, sai, sai pedalando, sai pedalando. Sai pedalando. Deu, deu, gente. Oxi, não dá pra nem dormir. Vai na sua casa. Vocês estão atrapalhando nisso, viado. Vocês estão atrapalhando o nosso quarto aqui. Irmão, eu não tô acreditando nisso, que não vai ter que dormir aqui, viado. Vocês estão atrapalhando o nosso quarto, viado. Deu. Mentira. Prova. Você peidou nela, viado. Que história é essa? Você peidou nela. Você é que é mentira? É mentira. O quê? O quê? Prova na cara de quê? De ficar sendo porco. De ficar sendo porco? Porco, eu tenho mais higiênico que tu. Porra. Eu tava dormindo. Como que eu vou saber que eu soltei um pum? Não, soltou vários. Foi um não. Tá, se eu soltei vários, não importa. Eu soltei um pum. Mas cansa, deu, cansa. Tá. Eu só subi mais cor de cima na Inglaterra. Não sobrou uma pra contar a história. Não sobrou uma pra contar a história. Não sobrou uma pra contar a história. O que que você falou? Nada. Sebo? Não. O que que é isso? Não ia falar. Tá, não. E vocês dormirem. Deu. Tá bom. Deu. Deu. Quer uma cobertinha? Não. Ah, deixa eu pular. É. Tá. Tá bom, viado. É, viado. O que? É, viado. Não ia ficar com ti, não. Por que não? Não, irmão. Dá pra dormir aqui, não. Não, viado. Você vai dormir comigo? Agora você tem que dormir comigo. Vem, vem, vem. Deu. Nada. Deu. Deu. Deu de broderagem? Não, viado. Você vai. Cusão, você tá ficando louco, viado. Não. Deu, deu, viado. Não vai mais ter broderagem. Agora vai. Vamos dormir, cuzão. Não, enche. Não deu de falar, por favor. Meu Deus. Vem embora, viado. Vamos dormir. Vamos dormir, viado. Vai se fuder. Vamos dormir, viado. Vai, caralho. Pai, o amor de Deus, mano. Pera, essas meninas são muito surtadas, irmão. Pô, só porque eu tenho pedido. Pô, viado. Só porque eu não aguento a alha cinco minutos em cima da cama, irmão. Só porque eu deixei... Pô, viado. Tava escovando os dentes, irmão. Só porque eu deixei a cagada. Puxou. Só porque eu ia cagada. Eu ia cagada? Puxou, viado. Puxou, viado. Só porque eu... Isso também é nojento, né, viado? Ô, irmão. Não tem como te defender. Aqui não tem nem lavanderia, tá ligado? Irmão, o primeiro peido que você soltar aqui, viado... Irmão, eu vou te afogar na fronha do travesseiro, viado. É, eu vou te mostrar assim. Também não ia ter uma mofada. Pô, tá na rocha também, né? Meu Deus, viado. Bota rocha nisso, irmão. Nossa. Mano, eu não acredito nisso. Mas tá brilhando na sala. Não enche mais, não, você sabe? Não, não, não. Vai, vai embora. Vai. Deu, deu, deu. Vai. Rala. Meu Deus. Ô, quer botar nós, quer maltratar nós, botar nós pra dormir aqui, essas paradas. Aí vem com essas frescuras aí agora. Que é travesseiro, que é travesseiro. Ela vai vir, vai jogar travesseiro na nossa cara, viado. Não gosto dessas paradas, não. Ai, esse, mano. Tô puto, tô puto, tô puto, tô puto, tô puto, tô puto. Eu também, eu tô um puto. Viado. Nós tentou. Nós tentou ir lá e dormir. Com elas de novo. Mas elas não querem mesmo, viado. Eu só tenho um peidinho só. Nossa senhora, mas também você deve ter soltado o peido, né, viado? Nossa, bomba nuclear. Foi um peido mortal que os bate, né? Nossa senhora, viado. Arregaçou o seu, rasgando tudo, viado. Não, é aquele pelo que chegou a derreter os pelos do nariz, tá ligado? Nossa senhora, imagina, viado. Um jucatinho de fossa, tá ligado? Nossa, viado. É que se distem, mano. Problema é teu. Problema é teu, cada um com seus problemas. Mas tá aqui na rocha e vocês estão aí no quarto de boa, com a travesseira coberta, lençol e frouxão. Você tem que lidar, não? Não, aqui tá bom. Por que é que se dá aí no... Que eu sou um merda. Nossa. Deixa eu ver, velho. Ô, viado! Você não vai dar, Gabi. Por quê? Pô, caralho, mano. É costume, viado. Ah, costume de que é rolo, velho. Deixa isso aqui no quinto. Eu faço isso daqui na Gabi. Na mão, então. Não, pelo menos na mão, pra eu me sentir protegido, velho. Vai. Vamos agora. Amanhã ela vai me pagar, velho. Nossa, amanhã vai me pagar, velho, me pagar. Nossa, o bagulho vai ficar louco amanhã. Não, amanhã eu estou, vai ser grande. Olha lá. Nossa, amanhã eu vou arregaçar tudo. Não, amanhã eu vou... Amanhã o bagulho vai ficar louco, filho. É pra derreter. É? É assim que fala? Acho que é, velho. Porque nós é mó pão-mandado também, né, Viano? Tem que parar de dizer assim. Então vamos abrir a ordem nessa porra? Não, mano. Eu não vou, não sou louco. É, eu também sou louco. É, eu também sou louco. Vamos dormir. Espero que dê tudo certo. Pelo menos esse bagulho, porque o bagulho já está dando minhas costas, irmão. Nossa, eu tô indo na rocha. Eu fico calado, velho. Se elas dormiam, a gente consegue entrar no quarto. Dormir também. Nossa, Deus. Só que se você soltar outro peito desse, velho, você vai parar na rua. Ela não vai nem perceber do outro lado. Não, não. Se você soltar o peito, se sentir o seu aroma, ela já vai saber, irmão. Mas eu vou dormir. Então você para de ramelagem, eu também. Posso dormir aí do seu lado? Ah, não, não, não. Porque é demais. É isso. Vamos dormir. Seja o que Deus quiser. Está tendo certo. Amanhã a gente vai se acertar com as minhas. Não é não, vida? É, viado. Não. O quê? Está mexendo com o cara de pagar? Estou. Vou te mostrar o seu. Ó, vai começar de novo, velho. Quer ver? Quanto mais é? Más ditado. Más ditado. Más ditado. Más ditado. Más ditado. Más ditado. Tchau. Tchau, tchau.